Olha, começou hoje o período de matrículas nas escolas municipais de Rio Verde. É pra lá que a gente vai agora voltar a conversar com o repórter Eduardo Marins. Os pais precisam levar uma documentação, né Edu? Que documentação é essa? Precisam sim, Tiago. Boa tarde pra você, pra todo mundo. Olha só, esse processo da matrícula começa hoje, vai até sexta-feira agora dessa semana, dia 10. São muitos documentos. Por isso, pro papai e a mamãe não se perderem, a gente fez uma arte e eu conto agora pra vocês. Olha só, xerox da certidão de nascimento ou a identidade da criança, a xerox do comprovante de endereço, uma cópia do cartão do SUS, cópia do CPF, xerox dos documentos dos pais ou no caso dos responsáveis, né? E também um comprovante de escolaridade no caso dos alunos que vão entrar aí no segundo ano da série do ensino fundamental. Tem também aí o pedido de uma cópia do cartão de vacina da criança. Com todos esses documentos, os pais ou responsáveis vão então levar até a escola em que a criança foi escolhida pra estudar. Lembrando que no site da Prefeitura tem uma lista, uma relação com o nome de cada estudante, a série, qual escola ele foi então designado pra estudar. O site da Prefeitura é rioverde.go.gov.br. Lá tem todos os detalhes. A Prefeitura informou também que no caso da educação infantil pra creche, caso preencher todas as vagas, vai ter uma segunda lista, uma lista de espera. E essa lista vai sair só em janeiro, quando realmente começarem as aulas. Então, repetindo mais informações, no site rioverde.go.gov.br. Matrículas começando hoje até sexta-feira, viu, Thiago? Obrigado por sua participação, Eduardo.